Se você anda parado reclamando e devagar Não espere resultado sentado no sofá Viva a felicidade e vamos aproveitar Ser feliz não tem idade e vamos todos levantar Vamos todos levantar Toque aí no seu vizinho para ele acordar Toque de novo com carinho para ele se soltar E agora eu quero ver todo mundo a requebrar E agora eu quero ver todo mundo a requebrar Quando tocarem em você, deixa a dança te levar Quando tocarem em você, deixa a dança te levar Deixa a dança te levar Deixa a dança te levar Se você anda parado reclamando e devagar Não espere resultado sentado no sofá Viva a felicidade e vamos aproveitar Ser feliz não tem idade e vamos todos levantar 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 Toque aí no seu vizinho para ele acordar Toque de novo com carinho para ele se soltar Para ele se soltar Para ele se soltar Para ele se soltar E agora eu quero ver todo mundo a requebrar E agora eu quero ver todo mundo a requebrar Quando tocarem em você, deixa a dança te levar Quando tocarem em você, deixa a dança te levar Deixa a dança te levar Acelera menino! Deixa a dança te levar 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 Vamos todos levantar 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 Vamos todos levantar